Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Júnior. Galera, vamos falar aqui hoje, referente ao Clube Selection de hoje, né, hoje domingo aí, dia 5 de julho já, né, já 5 de julho, impressionante. Então, vamos falar aí, referente ao Clube Selection, que vai ser essas três seleções, né, na verdade, não vai ser clube, né, vai ser a Inglaterra, a Holanda e a Rússia. Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera? Vou mostrar os jogadores de cada seleção que vai vir e o overall máximo eu vou falar, beleza? Então, é isso aí, galera, vamos lá, vamos direto aqui, eu vou mostrar pra vocês quais jogadores que irão vir, né, e falar o overall máximo que eu e esse jogador vai chegar, beleza? Então, vamos começar aqui pela Rússia, né, vamos começar aqui pela Rússia, 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 cadê a Rússia? Tá aqui a Rússia, então vamos lá, jogadores da Rússia do Clube Selection de hoje, domingo, dia 5 de julho, o Golovin, galera, ele vai ser um dos que irá vir, tá? Vai vir ele aí no Clube Selection, e o overall máximo que ele irá alcançar vai ser 96, ele vai alcançar o overall máximo de 96, galera. O Fernandes vai ser outro que vai vir, né, desculpa aí, galera, lateral direito aí, né, do CESCA, também vai vir no Clube Selection, e o overall máximo que ele irá alcançar é o overall 95, 95 pro Fernandes. Ok, mais aqui, vamos lá. Esse aqui vai vir também, esse nome estranho aí, de Zíquia, o de Zíquia também vai vir, galera, no Clube Selection, e o overall máximo que ele irá alcançar vai ser o overall 95 também, tá? O mesmo aí do Fernandes, beleza? O próximo, o próximo aqui, é esse aqui, Os... 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 Doeve? Eita, o Russo é cada nome difícil, né, galera? Mas o Osdoeve também vai vir, galera, e o overall máximo que ele irá alcançar é o overall 94, tá? O overall 94 vai ser o overall máximo que o Osdoeve vai alcançar, vai chegar, né? Aí. O próximo aqui é o de Zubia. Esse aí, de Zilba, meu Deus, mano, olha, Russo, galera, me desculpa aí, mas Russo é embaçado falar os nomes. Só o Golovinho lá que é o mais fácil, o Fernandes. Esse aqui também vai vir, galera, e o overall máximo dele vai ser o overall 93 aí, esse é S.A., hein? Esse é S.A., overall 93, beleza? O overall 93 pra ele ali. Outro que irá vir. Vamos lá, o outro que irá vir. Guilherme, cadê o Guilherme daqui agora, hein, galera? Cadê o Guilherme daqui agora, mano? Guilherme, goleirão. Vai vir também, hein? Tá aqui, né, pô? Oxi, caraca. Goleirão aqui, galera, Guilherme vai vir, né? Engraçado, Guilherme, cara, é nome brasileiro, né? Naturalizado, eu acho, hein? Naturalizado, eu acho. Tá aí, o goleirão, o overall máximo que ele vai chegar é o overall 92, hein? O overall 92 é o overall máximo que ele vai chegar. Bom overall, hein? Um goleiro aí, um goleiro russo, né? O overall 92 não é pouca coisa, não, hein? Tá aí, esse aí também vai vir. Beleza. Beleza. O próximo aqui, Kudryashov. Kudryashov e o Yonov. São os dois que vai vir. Kudryashov e Yonov. Meu Deus do céu. É cada nome, mano. É cada nome que tem nesse russo aqui que é brincadeira, hein, cara? Yonov aqui, ó. Yonov também vai vir, tá, galera? E o overall máximo que ele vai chegar é o overall 93. Esse aí também vai chegar no overall bem alto. 93 overall. E o último da Rússia que vai vir é o Kudryashov. Kudryashov. Vamos ver se a gente acha aqui o Kudryashov. Rapaz, é cada nome desse russo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Kudryashov. Esse aqui também vai vir, tá, galera? lateral esquerdo e o overall máximo que ele vai chegar é o overall 92, beleza? Então esse aí, galera, são os russos, tá? Agora vamos aqui, escolher a... Não, não é clube, não. Nacional. Vamos aqui pra Inglaterra. Os jogadores que vão vir da grande Inglaterra. Aqui é mais fácil, eu acho, pra encontrar os jogadores que a gente conhece mais, né? Os nomes do que os russos, né? Aqui é mais fácil. O Kane, claro, o Kane vai vir. E o overall máximo que o Kane, esse Kane, né, que vai vir no Clube Selection, vai chegar, vai ser o overall 98. É o overall máximo que o Kane do Clube Selection vai chegar. O Staling também vai vir. E o overall máximo que ele vai chegar é o overall 99. Esse aqui vai ser o overall mais alto dos que vai vir da Inglaterra, tá? Vai ser o Staling. Outro aqui que vai vir é o grande Pickforge. Pickforge também vai vir. Goleirão aí. E o máximo que ele vai chegar vai ser o overall 94 aí pro Pickforge. Outro que vai vir, o Magiri também. Magiri vem demais, hein? Magiri desde o início do Pass, cara. Ele veio muitas vezes, hein? Magiri vai vir também. E o overall máximo vai ser o overall 96 pro Magiri, beleza? Outro que vai vir aqui, o Sancho. Cadê o Sancho, galera? Olha o Sancho aqui, ó. O Sancho vai vir também, tá? E o overall máximo que o Sancho vai alcançar vai ser o overall 98 para o Sancho. Vamos lá. O Ederson, o Barley, o Ederson e o Barley. Ederson, o Anderson, né? Ederson, caramba. O Ederson tá aqui. Ele também vai vir. E o overall máximo que ele vai chegar vai ser o overall 95 pro Ederson. Beleza? Outro que vai vir vai ser o Barley. Barley, 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 Barley. Esse aqui não vai vir, tá, galera? Pra quem tá achando aí o... O Rashford, né? Acho que era uma das esperanças aí da galera. Se ele vir, ele não vai vir, tá? O Vard também não vai vir, tá bom? Não vai vir também o Vard. Vamos achar aqui os outros, cara. Esse aqui. Esse aqui vai vir, tá? Lateral esquerdo e o overall máximo que ele vai chegar é o overall 96. Beleza? O overall 96 é o overall máximo que ele vai chegar. E o Barley também vai vir e o overall máximo que ele vai chegar vai ser o overall 94. Então esses aí são os jogadores da Inglaterra que vai vir. Beleza, galera? Esses aí. Agora vamos para o último aqui. Que são os jogadores da Grande Holanda, né? Holanda aí. Cadê a Holanda? A Holanda tá aqui pra baixo, né? Tá aqui pra baixo a Holanda. Vamos aí para o último, né? Esse vai ser três, né? Club Selection. E vamos para a Holanda agora. O The Light. O The Light vai vir. E esse vai ser o mais forte da Holanda, tá, galera? Ele vai chegar no nível 100. O The Light que é difícil, né? O overall 100 ele vai chegar. É difícil de upar ele, né? Mas o overall máximo que ele vai chegar vai ser 100. Tá, galera? O overall 100 para o The Light. Vai ser o mais forte aí da Holanda. O The Young vai vir também. E o overall máximo do The Young vai ser overall 99 para o The Young. Beleza? O Van Dyke. E o overall máximo do Van Dyke vai ser overall 97. Esse todo mundo já conhece, né? O Van Dyke aí. Todo mundo quer. Algumas reclamações do Van Dyke, né? Mas todo mundo quer o Van Dyke, cara. Todo mundo quer o Van Dyke. Poxa, tem dois The Young. Tem dois The Young aqui, né? Agora que eu vi. Pô, é esse aqui, galera. Desculpa aí, tá? Não é o L The Young, não, tá? Desculpa aí, galerinha. É esse The Young aqui, tá? O do Barcelona. Tá? Ele vai chegar overall 99. Tá aí, galerinha. A correção aí. Beleza? Outro aqui que vai vir da Holanda é o Depay. Depay também vai vir. E o overall máximo que o Depay vai chegar vai ser o overall 97 para o Depay. Outro que vai vir aqui é o Hinaldo. O Hinaldo também vai vir. E o overall máximo que o Hinaldo vai chegar vai ser o overall 95. O overall alto também, né? Para um volantão aí, MLG, né? Ele joga de volante, joga de zagueiro. Ele joga em várias posições ali, ó. Ele só não joga, ó. Vocês podem ver lá no mapinha lá em cima, lá no canto direito. Ele só não joga de lateral esquerdo, lateral direito, goleiro e centroavante. Né? As outras posições ele joga. É um coringa aí para o time excelente, né? Outro aqui que vai vir nesta grande Holanda é o... Deixa eu ver aqui. Danfis, Silêncio e o Babel. Danfis, Silêncio e o Babel. Esse aqui, ó, galera. Esse aqui vai vir. O goleirão aí. E o overall máximo que ele vai chegar vai ser o overall 94. Também um bom overall aí para um goleiro. O overall 94 vai ser o máximo aí que ele vai chegar. Beleza? O Danfis e o Babel agora. Os dois últimos, né? Da Holanda aí. Esse aqui é o lateral direito que vai chegar ao overall 97. Vai chegar um overall bem alto aí. Um jogador bem rápido, né? Ele é veloz. Overall 97 para ele aí. E o Babel, o Babel, é? Seja lá o que for. Cabelinho rosa aí, ó. Vermelho. Ele vai vir também e o overall máximo que ele vai chegar vai ser o overall 93. É um jogador também que o Pado, ele é muito rápido. Chuta bem do jogador. Ele é bom, hein, galera? É bom. Muito bom. Sim. Então é isso aí, galera. Esses serão, tá? Vai vir oito de cada, né? Então oito vezes três, vinte e quatro jogadores do Clube Selection que vai vir hoje aí. Cinco de julho. A partir das nove horas, tá, galera? Nove horas aí ocorre a atualização. O servidor não fecha, tá? Não fecha o servidor. E esses jogadores irão vir. Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo ficou até grande aqui. Então tamo junto, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Deixe seu like. Se inscreve se não for inscrito. Até a próxima, galera. Fui. E aí